Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo aqui direto da nossa live. Estamos às semifinais de mais uma ESL Open Cup. De um lado nós temos Hunter e do outro lado nós temos Misty. Dois mestres de elfo aqui da América e principalmente dois da América Latina. Muito embora o Hunter more nos Estados Unidos, o coração dele é peruano, meu amigo. E ele já colou aqui na live, já agradeceu por fazer o cast daquela partida contra o Hitman. Ele achou sensacional a energia e ele com certeza tem esse fruto no coração ali. Eu nasci na América Latina e mesmo assim ele continua dando uma força gigantesca para a comunidade brasileira. Fico muito feliz com isso e bora que bora. Deu certo aí, Kieper no primeiro jogo, o que o Misty vai puxar? Potem M, vamos ver se ele vai esquecer de tudo que aconteceu no primeiro jogo. Ele tentou fazer uma adaptação, ficou com medo da resposta do Hunter. Não puxou em nenhum momento o gatilho, só jogou full defensivo. E talvez agora ele taque o Dunnese. Vamos ver se vai dar certo o Misty, o Mestre do Potem M, Mestre Hunters. Olha o galera aí do chat falando, o peru é duro às vezes. Misty já segue farmando aqui o primeiro campo. Vai do outro lado o Hunter também. Fica esperando o Lightning Shield. Por enquanto ainda não conseguiu o Lightning Shield. isso sacrifica um pouco do farm aí finalmente conseguiu o Lighting Shield por aqui vai posicionando entre esses dois ladinos e vejamos se ele consegue as receitas fazer aquele joguinho que a gente conhece o Mist fazendo pega Potem vai level 3 domina o Shop Potem e Mess Hunters no coração e aparentemente é isso que ele está indo não tem nenhuma adaptação esquisita, ele segue aí só que Hunter tem uma oportunidade muito boa para pegar o level 3 nessa sequência por aqui Hunter vai buscar isso ou vai querer uma punição level 2 já conquistado para Potem os dois já vão se encontrando por aqui Mist tentando fazer uma pequena punição vai correr atrás do Keeper que está ali do outro lado e tentando lutar pela vida aqui da Wisp mas eu entendo secando as moelas tentando fazer uma punição na economia do seu adversário finalmente cai aquela Wisp mas custou aí uma boa quantia da vida do Keeper é importante você tentar forçar um pouco da economia dos elfos por conta de que essa build aqui existe mais madeira do que o convencional então ele conseguiu um abate só que atrasa um pouco essa corrida pelo level 3 Mist segue já produzindo muitas e muitas e muitas das Huntries porque essa é a estratégia dele do outro lado o Keeper vai sendo o garotão aqui do metagame Mist vai tentando fazer alguma punição será que ele consegue 2 de vida meu amigo do céu dispel do último segundo para fazer aquela negação de XP consegue aí pelo menos uma punição responde o seu adversário o Mist tem que tomar cuidado muito com o Entangle porque o Entangle se o Hunter encontra um Entangle por aqui todas as Huntries vão para cima daquela daquela unidade e é bem possível que ela morra então por isso que ele está tentando forçar um pouquinho contra o seu adversário só pokear o Hunter não vai comprando ainda a cura e o Mist segue na pressão agressiva muitas muitas Huntries para tentar punir para comprar essa briga olha o Entangle por sorte o Hunter recuou consegue fazer uma primeira eliminação já consegue detonar o Hunter está tentando puxar algumas alguns arvorosos por aqui mas eles foram rapidamente neutralizados graças a Wisp só que vai cair uma Huntries o Mist está vindo proteger não consegue o suficiente perde uma Huntries em troca de um pouquinho de XP com aquela arqueirinha não conseguiu fazer a punição que ele gostaria mas ele segue aí na ideia na ideia do push 50-50 que a gente já é acostumado a ver ele executar tem que tomar cuidado com o Entangle o Mist não tem cura essa composição é dependente demais de um push e um abate e ai 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 cara mais o Entangle e as Huntries vão pegando por trás Mist sendo despedaçado na sua própria estratégia no entanto ele continua na Tirum ele ainda tem ferramentas para trazer esse push fortíssimo segue buscando atrás dessas Huntries tem que tomar cuidado a Whisper vai ser eliminada a Glaive está desprotegida o Hunter vai indo para cima por ali porque ele sabe que consegue executar bastante dano vai reparando por enquanto o Hunter vai estabelecendo também a sua própria defesa com uma Glaive e o Mist querendo pegar o level 3 movimentação full agressiva não quer deixar pegar o level 3 o tomo de inteligência está ali no chão ele vai conseguir pegar mas acaba tomando o Entangle ele ainda não fez esse campo e talvez o Hunter nem deixe de fazer esse campo para não ter acesso a Scroll o Hunter está jogando agressivo para controlar o seu adversário Dispel para negar XP segue produzindo Hunters e Hunters e Hunters e mais Hunters Mistrim não tem cura ele vai ter que fazer um push de uma vez só e ainda não tem o level 3 o Hunter foi aos poucos tirando os recipientes que o Mist precisa para fazer o push funcionar 100% funcionar com a força que o Pato não consegue executar olha esse posicionamento olha o posicionamento do Hunter escondido por trás das árvores já começa a pokear em cima das Hunters já vai puxando o Zeppelin enquanto o Mist vai tentando forçar tudo para cima dos heróis já protege com o Zeppelin olha como vai jogando 100% esperto vai conseguir punir a primeira fora de posição Stephzinho o Hunter está sempre preparado olha como ele coloca as balistas no chão ele vai protegendo vai protegendo vai transformando o jogo em um problema gigantesco vai pokeando as catapultas o Hunter ele está muito forte está vindo fortíssimo está contestando cada um dos movimentos mas ele vai acabar perdendo a primeira Grave Trower a primeira catapulta dele já foi ao chão mesmo assim Mist continua continua está faltando fez falta fez falta aquela curinha fez falta aquele scroll o Mist 43 Supply olha como o Hunter vai migrando de forma sensacional sensacional protege cada uma dessas catapultas está difícil para o Mist Hunter com 37 de Supply muita pouca vida em cada uma dessas Hunters já coloca elas de volta ao chão e o Mist cai meu amigo vitória dele vitória do Hunter que traz aqui mais uma vez um jogo impecável contra outro elfo brasileiro na semana passada ele ganhou do Pato por 2x0 e hoje ganhou do Mist nenhum dos dois está conseguindo encaixar o jogo contra o Hunter agora vocês estão percebendo porque ele é um dos melhores elfos da América ele executa muito bem quando o micro dele está pronto ele chega impecável agora ele vai enfrentar uma grande final contra o Michael para tentar resgatar a honra da semana passada ele perdeu contra o Undead coreano e